Gente, olha lá o pica-pá, ó, lá naquela árvore ali. Ele tá ali, ó, bicando a madeira, olha lá. Tá muito ruim a imagem. Gente, a imagem tá muito ruim, ó, só que ele tá ali, ó. Olha lá ele lá. Ele tá bem ali naquele meio das árvores lá, ó. Ele tá assim porque ele tem pés zigodáctilos, né? Ele consegue subir nas verticais. Que ave linda. Olha isso. Que lindo, pai.